Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas pra 2024 e fazer um balanço do ano de 2023, das metas que eu tinha colocado pro ano que se passou, o que que realizou, o que que não realizou, o que que deu certo, o que que não deu certo, o que que eu espero de 2024, o que que a gente vai trazer aqui pra vocês, o que que eu tenho planejado pra minha vida como um todo. Eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu acho que já se tornou uma tradição aqui no canal. Já tem tantos anos que eu faço, assim, vídeo de metas, praticamente todos os anos, né, eu faço, então eu falei, vou fazer, até porque eu tô muito animada pra esse ano, eu gosto também de relembrar o ano que passou e é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo hoje. E é incrível como, assim, a gente tem que estar atenta à realidade. Eu falo isso no final do vídeo, né, que eu conto as minhas metas pra 2023 e eu falo isso, né, que a gente tem que estar atenta, com esse olhar atento pra nossa realidade, pra saber também o que que a vida vai nos convocando pouco a pouco. Às vezes, aquilo que a gente não planejou, a vida vai nos mostrando o que que a gente tem que fazer. Da mesma forma, às vezes, aquilo que a gente planejou, a gente vê que não era exatamente o caminho certo a ser seguido. Então, claro, a gente vai se planejar, mas a gente tem que ter esse olhar atento. E aí, revendo essas metas, eu vejo quanta coisa foi diferente, mas quanta coisa aconteceu, quanta coisa boa aconteceu nesse ano de 2023. Foi um ano de muitos desafios pra mim. Foi o ano que o Antônio nasceu, foi o ano que eu me tornei mãe de dois e muita, muita coisa na minha vida mudou mesmo. Na minha vida profissional, na minha vida em família, na minha vida pessoal, principalmente, assim, no meu interior. Então, foi um ano de muitos desafios, mas de muito, muito, muito crescimento. Mas, então, vamos lá, revisão das metas. Meta número um, me organizar para tirar licença maternidade. Eu consegui, gente. Foi uma coisa que eu me propus a fazer, porque quando o Biel nasceu, meu primeiro filho, eu não parei de trabalhar. Eu fiquei assim, tipo, não me organizei. E foi muito cansativo, foi aquela correria. Já nessa gravidez do Antônio, na segunda gravidez, eu queria me organizar, queria fazer tudo com antecedência. E deu certo! Eu fiquei os dois primeiros meses do Antônio tranquila, sem precisar ficar me preocupando com coisas de trabalho, porque já estava tudo programado. Vídeo aqui no YouTube, enfim. Então, foi realmente muito bom. E eu vejo o quanto foi uma providência divina mesmo, porque eu achei o segundo perpério, o perpério do Antônio, muito mais difícil. Não sei se é porque era tudo muito novo pra mim, essa coisa de ser mãe de dois. E, sabe, assim, eu estava vivendo, assim, um tubulhão de emoções, de sentimentos. Então, toda essa parte de trabalho já organizada, pelo menos nesses dois primeiros meses, foi muito, assim, foi um respiro, sabe? Então, foi uma meta que eu consegui concretizar com muita organização, muito trabalho, muita constância. Inclusive, lá no Clube da Autoestima, a gente também tem várias aulas sobre hábitos, rotina, produtividade, organização, virtude da ordem. Então, tudo isso, né, que está lá no Clube, são coisas que eu implemento na minha vida, que fazem diferença e que refletem nas minhas metas, nas coisas que eu consigo ir concretizando ao longo do tempo. São todos os ensinamentos que eu vou compartilhando com vocês também lá no Clube. A meta número dois era mudar de casa. E mudamos, deu tudo certo. E foi um ano, assim, que eu achei que passou muito rápido. Tem hora que eu lembro, tipo, nessa época que a gente está vivendo agora, janeiro e tal, foi quando a gente se mudou pra cá. E parece que foi, tipo, já tem um ano, mas parece que tem mais tempo, mas ao mesmo tempo tem menos tempo. Não sei, tipo, é uma sensação, assim, tem hora que eu acho que tem muito tempo que a gente está aqui, tem hora que parece que passou muito rápido. Enfim, tem sido maravilhoso, mas foi uma conquista, foi uma realização muito grande, muito feliz, assim, ter a casa maior, pros meninos brincarem, tem sido realmente algo muito bom. E eu vejo que pouco a pouco a gente vai deixando a casa com a nossa cara, sabe? Os primeiros meses, gente, principalmente, tipo, o Antônio nasceu em março, né? Aí vem aqueles hormônios, aquela coisa, assim, do puerpério e tal. Eu lembro que eu olhava pra essa casa e, às vezes, ela ainda estava, assim, meio, tipo, com muito espaço em branco, porque a casa era maior. E eu ficava, tipo, agoniada, eu queria me sentir em casa e parece que eu sentia falta de algumas coisas lá do apartamento. Só que agora eu vejo que eu olho e eu realmente já me sinto em casa, sabe? Então, toda casa é assim. A gente tem que ir pouco a pouco colocando a cara da família, o gosto, o jeito, as cores, as coisas. Então, agora, por exemplo, no começo do ano aqui, o quarto não tinha praticamente nada. Eu tava sem quadro, sem decoração e agora tudo mais aconchegante, os quadros lá na sala. Enfim, toda a decoração, toda a nossa cara mesmo, pouco a pouco a gente vai construindo isso. E eu vejo que hoje, assim, um ano, né, que a gente tá aqui, eu olho e falo, é, realmente, agora tá mais a nossa cara. E eu sei que cada dia que passa vai ficar mais ainda. Meta 4, ter um momento de estudo diário ou semanal. Eu não fiz nenhum momento de estudo fixo, tipo, todo dia ou todo horário tal, eu vou estudar. Mas, agora, relembrando, eu vejo que eu consegui estudar mais coisas do que eu imaginei que eu conseguiria. Então, assim, relembrando alguns cursos que eu fiz, aulas que eu assisti, livros que eu li, coisas que eu fui colocando em prática que eu nem imaginava. E, agora, assim, relembrando, eu vejo quantos bons frutos eu colhi disso. E é uma meta que eu quero continuar nesse ano novo. E uma coisa que me ajudou sobre isso de estudar, de ler mais, muitas vezes que eu ia amamentar o Antônio ou colocar ele pra dormir, eu ficava mexendo no celular enquanto ele mamava. E eu percebi que eu perdia muito tempo no celular, sabe? Porque, às vezes, caia numa coisa ali e entrava em outra, ia vendo outra. Quando eu via, eu já tinha perdido muito tempo, às vezes, com coisas inúteis. E aí, eu fui e aprendi uma coisa, que quando a gente quer tirar algo, tipo, tirar um vício, ah, o vício de mexer no celular, é interessante a gente colocar outra coisa. Então, eu fiquei pensando, tá, eu quero tirar esse hábito de ficar mexendo muito no celular quando eu tô ali com o Antônio. O que eu posso substituir? Aí, eu peguei um Kindle emprestado da minha irmã e falei, não, toda vez que eu sentar lá na poltrona de amamentação, eu vou pegar o Kindle ao invés do celular. Então, só nessa brincadeira, assim, no final do ano, eu já consegui ler um livro e comecei outro. Então, foi do finalzinho do ano pra cá e, de verdade, como isso tem sido bom. Então, fica aí a dica pra vocês. Eu tinha um super preconceito com o Kindle, eu pensava, não, muito chato. Eu gosto de ler livro no papel mesmo. Só que, a gente tem que se adaptar à realidade. Ficar lendo livro com papel ali, às vezes, um pouco, no quarto um pouco escuro, dando uma má pro Antônio, não tava dando certo. Então, o Kindle resolveu o problema e me ajudou muito, me ajudou a estudar mais, a ler, a sair um pouco do celular. Então, fica aí a dica pra vocês. Meta número 5. Ai, gente, isso aqui eu preciso conversar com vocês. Manter os exercícios físicos e continuar o acompanhamento nutricional. Não consegui. O Antônio nasceu e tive muita, muita, muita dificuldade de manter a alimentação saudável, manter os exercícios. Isso é algo que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, quando eu for contar todas as minhas metas pro ano novo, pra esse ano de 2024. Meta número 6. Tirar férias. Gente, eu não cumpri essa meta. Não tirei férias, mas eu fiz outra coisa. A gente não tinha muito costume aqui de fazer passeios, assim, diferentes em família, ir pra algum lugar, fazer alguma coisa diferente. E aí, nesse ano, a gente fez dois passeios com os meninos, né, com o Biel, com o Antônio, e que foram muito legais. Fez a gente sair um pouco da rotina, sair da nossa zona de conforto. A gente foi, passou um dia no zoológico e outro dia numa fazendinha. Lá em Brasília, vindo. Gente, sério, eu tô louca pra voltar nessa fazendinha. Eu fiquei querendo, tipo, acho que eu fiquei mais empolgada do que as crianças. Mas, enfim, foram dois passeios muito legais que trouxeram um descanso, um ânimo novo, sabe? É muito legal tirar esses momentos, assim. Por mais que sejam simples, às vezes você não vai conseguir fazer aquela super viagem, uma super, sei lá, um férias, um super descanso. Mas essas pequenas pausas, essas pequenas coisas saindo da rotina, fazem toda a diferença. Meta número 8. Estudar mais sobre imagem e estilo. Essa foi uma meta, essa é uma daquelas coisas que a gente planeja, mas, ao longo do tempo, a gente vai vendo que não era exatamente esse o rumo. Então, essa foi uma dessas coisas. Eu tinha começado o ano pensando em querer, de repente, me especializar em alguma coisa, assim, mais voltada pra moda, consultoria de imagem, estudar mais sobre visagismo. Mas, no decorrer do ano, eu fui vendo que não era muito bem esse o caminho. Eu fui indo pra outros assuntos, pra outros temas, e fui vendo coisas que faziam mais sentido. Não que isso não faça, mas da forma que eu estava planejando, na época que eu anotei essa meta, já não fez mais sentido depois de um tempo, quando eu fui amadurecendo e pensando nessa ideia. Eu vou compartilhar aqui com vocês as metas que fazem sentido compartilhar. Todo ano eu falo isso, né? Ah, e tem umas metas aqui que são mais pessoais, isso o que? Íntimas, né? Da minha vida espiritual, ou... Enfim, coisas mais pessoais de família. Então, tem coisas que eu não vou compartilhar. Nada de muito suspense, tá, gente? É só porque são realmente, às vezes, coisas tão simples, tão, né? Que nem faz sentido compartilhar. Mas tem uma meta em relação à vida profissional, um projeto de trabalho, que a gente está querendo colocar em prática esse ano, mas eu também não posso compartilhar. Mas é uma coisa que tem me deixado muito empolgada, muito animada, que eu acho que vocês vão gostar muito, e é uma coisa diferente, que eu nunca fiz. Vou só jogar esse spoiler. Mas, vamos ver, né? Quem sabe dá certo, e aí depois vocês vão ficar sabendo o que é. Mas, então, vamos lá. Uma meta. Fortalecer minha marca pessoal. Ana, o que é isso? Branding, marca pessoal, enfim. Eu quero fortalecer mais a minha identidade aqui na internet. Não que eu não ache que esteja bom, não que eu não consiga compartilhar e expressar quem eu sou, o meu trabalho e tudo mais. Eu acho até que, ao longo dos anos, eu consigo fazer isso bem. Eu vejo que sempre consigo manter essa coerência, manter a minha essência, transbordar quem eu sou pra vocês. Mas, em 2024, eu quero fazer isso com mais força, sabe? Eu não sei se foi porque o ano de 2023 foi um ano muito novo pra mim, muito diferente, na vida off. Tipo, na minha vida como mãe, como esposa, como, sabe? Tanta coisa assim na minha vida off, fora do trabalho, que eu vejo que, no trabalho, muitas vezes, eu não consegui entregar algumas coisas que eu queria entregar com mais qualidade, com mais identidade, com mais presença, sabe? Então, isso é uma coisa que eu quero fazer mais nesse ano novo. Fortalecer a minha marca, as cores, a identidade, elevar a qualidade, elevar o nível. Então, eu quero cada vez melhorar mais pra vocês, entregar conteúdos com ainda mais qualidade, aulas com mais qualidade ainda. Realmente, assim, quem entrar no clube da autoestima esse ano vai aproveitar muito. Porque a gente tá planejando um 2024 realmente maravilhoso. Então, sabe, eu tô com muitos planos, muita coisa boa que a gente vai trazer pra vocês nesse ano. Então, dentro dessa meta, assim, sendo de colocando coisas mais concretas, eu quero dar uma renovada nas identidades visuais, fotos, cenários, enfim. Depositar cada vez mais da minha identidade, do que eu quero passar pra vocês, nos meus conteúdos, com mais qualidade, com mais intenção, com mais... Enfim. Próxima meta, estudar sobre a educação dos filhos. Essa é uma coisa que eu já estudo, mas que eu quero me empenhar ainda mais, cada vez mais. Porque quanto mais eles crescem, mais eu vejo o quanto isso é importante, o quanto é isso que eu quero buscar, sabe? Muito mais do que outras coisas, que às vezes a gente vai priorizando ali, né, coisas supérfluas. Quero priorizar isso, a educação deles, o que eu vou passar pra eles, o que a gente vai passar, né, como família, como nós vamos formá-los, como nós vamos educá-los. Então, é uma coisa que eu quero buscar mais. Encher a nossa casa de verde, muitas plantas e flores no quintal, na área. Gente, uma coisa que eu sinto falta aqui em casa é de ter mais planta, mais verde. O quintal aqui, a área, né, é uma área mais, assim, tipo, tem gramas só nas laterais, é mais cimento, tem ali a área da piscina, a área gourmet. E como eu morei a vida toda na casa dos meus pais, que tinha aquela grama verde, querendo ou não, eu sinto falta disso, do verde, das árvores, das plantas, dos passarinhos cantando e aquela coisa. Então, é uma coisa que eu quero fazer mais aqui em casa. E aqui tem ainda muito espaço em branco, que dá pra fazer isso, que dá pra preencher com verde, que dá pra colocar planta. Então, essa é uma coisa que eu quero focar nesse ano de 2024. Vamos ver aí no final do ano, até o final do ano se vai dar certo. Fazer uma viagem em casal, sem as crianças. Essa é uma coisa que eu e o Gabriel estamos pensando já há um tempo, e vamos ver se nesse ano de 2024 dá pra colocar em prática. A meta seria fazer uma viagem dessa todo ano, mas vamos vendo, né, cada ano é uma realidade diferente, esse ano nasceu o Antônio, né, enfim, muitas coisas novas. Vamos ver se nesse ano de 2024 rola alguma coisa assim, mesmo que seja uma viagem simples, sabe, pra algum lugar pertinho daqui mesmo, ou alguma coisa mais diferente, algum lugar diferente, não sei. Mas se for uma coisa simples, nem que seja próxima daqui, um lugar próximo daqui já vai ser maravilhoso. É só pra gente ter esse momento, sabe. Eu acho que é muito importante a gente cultivar o amor do casal, esse mito fundacional da família, né, que é o amor entre o marido e a esposa, né, esse amor do casal é a base da família, é a base de todo casamento. Então, é claro que viagens e passeios não significam que é isso que vai fazer o amor se manter. Óbvio que não, mas o que eu quero dizer é que, se é possível, é bom ter esses momentos, sabe. Se é possível pra aquela família, então que faça, que, né, que coloque isso em prática, que o casal tenha esses momentos. Então, é uma coisa que a gente planeja e quer fazer por aqui. Vamos ver, gente, porque o Antônio ainda mama, né, mama no peito e não pega mamadeira ainda. Já até tentei algumas vezes, mas não rolou. Pensei, às vezes, né, de tirar a leite, já pensei em várias coisas. Porque a alimentação dele também ainda não tá tão bem estabelecida, ele não come, assim, de tudo, o tempo todo. Enfim, mas eu sei que uma hora vai, né, uma hora vai. Agora, essas duas últimas metas são umas das minhas principais pra esse ano. Que é... Ai, gente, eu sei que são metas muito clichês, mas vocês vão entender porque elas são importantes e são diferentes esse ano. Eu tô fazendo elas esse ano numa perspectiva diferente. A primeira é melhorar a minha alimentação e a da minha família. E a segunda é encontrar prazer nos exercícios físicos. Ficar forte. Vamos lá, deixa eu explicar. Primeiro, sobre a alimentação. Na gravidez do Antônio, no ano passado, né, ano 2022, 2023, aí em março ele nasceu. Gente, eu cuidei super bem da alimentação. Fiquei assim, praticamente cresceu só a barriga, não engordei, alimentei direitinho, sabe? Fiz exercício físico sempre. Fui super, super, super constante na alimentação e nos exercícios. Antônio nasceu, eu chutei o balde. Tipo assim, eu pensei, ok, agora ele nasceu, deu tudo certo, né, deu certo o parto normal, né. Porque tudo que eu tava fazendo, eu também pensava nos benefícios pro bebê, né, pro Antônio, pra gestação, pro parto. E aí, não sei, acho que eu pensei assim, ok, agora que passou, eu vou chutar o balde. Então, tudo aquilo que eu consegui na gravidez, eu chutei o balde lá no perpério. Então, eu acabei engordando no perpério, né. Até hoje, estou na luta. O Antônio já tá aí com oito meses. E realmente tem sido muito difícil pra mim essa questão da alimentação. E eu confesso pra vocês que é um dos meus pontos fracos, sabe? Eu acho muito difícil manter uma alimentação saudável ali. E aí, chega final de semana, eu acho que eu posso tudo. Então, eu sempre falo isso pra vocês, é uma das minhas maiores dificuldades. Então, sempre é uma luta pra mim. Só que eu tenho buscado enxergar a alimentação de uma forma diferente. Com mais leveza, com mais zelo por mim, pela minha família. Buscando enxergar na alimentação a virtude da temperança. Buscar crescer nessa virtude, né, alcançá-la. Então, assim, eu tô tentando olhar pra alimentação de uma forma diferente. E eu vejo que isso tá me ajudando muito, muito mesmo. E eu coloquei, assim, como um propósito mesmo. Como uma meta pra esse ano novo. Melhorar a minha alimentação. Não pensando só, ah, né, que naquela época eu tava grávida. Não, agora eu simplesmente quero melhorar a minha alimentação, assim, pra vida, sabe? Porque eu sei que isso é bom pra mim. Eu sei que isso vai me ajudar a crescer em virtudes. A educar a minha vontade. A ficar mais forte. Cuidar melhor da minha família. Então, pensando nesses benefícios e, enfim, pensando até na questão da minha ansiedade, né. Já fiz vídeo aqui no canal falando mais sobre minha ansiedade. E eu sei o quanto, muitas vezes, naqueles momentos que eu tô mais ansiosa, mais preocupada, estressada, tensa. São os momentos em que eu mais falho nessa questão da alimentação. Que eu quero comer besteira, que eu quero compensar. Porque o nosso corpo, ele quer aquele alívio, né, sentir aquele prazer, aquele prazer imediato. E ele vai buscar o caminho mais rápido, mais fácil e que ele sabe que vai dar certo. Então, eu já sei, né. O corpo já sabe que se eu comer um chocolate, se eu comer um doce, eu vou sentir aquele alívio ali naquela hora. E vai aliviar um pouco daquela ansiedade, daquela tensão. Então, assim, é muita coisa envolvida. Eu quero até falar mais sobre isso nesse ano de 2024. Eu estou pensando em fazer, tipo, uma série, sabe? Um diário compartilhando essas minhas mudanças em relação à minha saúde, alimentação, exercícios físicos. E compartilhar tudo isso lá dentro do Clube da Autoestima. Porque eu vi o quanto muitas de vocês sofrem com isso, né. De estarem com a autoestima baixa porque não estão satisfeitas com o corpo. Porque querem se exercitar, querem melhorar a alimentação e não conseguem. Então, eu pensei de compartilhar toda essa minha jornada. Fazer, tipo, um diário mesmo, uma série. E compartilhar tudo lá dentro do Clube da Autoestima. Então, alunas do clube, me contem aí se vocês gostam dessa ideia, tá? Que eu faço pra vocês. E aí, a outra meta é encontrar prazer nas atividades físicas. Gente, eu sou do tipo de pessoa que eu nunca fui muito fã de me exercitar, sabe? E eu tô tentando enxergar isso, não como obrigação. Tipo, ai, nossa, que saco, tenho que fazer isso pra minha saúde, né. Mas como um momento de descontração, de lazer, de prazer, de relaxamento ali também. Por mais que nem sempre é fácil. Mas eu quero aproveitar os hormônios bons que são liberados na hora que a gente faz o exercício físico. Sabe? Aproveitar o momento. E eu vejo que isso já tá acontecendo, gente. Tanto que sábado e domingo que eu não fui fazer exercício, porque era final de semana, eu já fiquei sentindo falta. E até falei com o Gabriel. Falei, a gente vai ter que começar a se planejar pra fazer alguma corrida, alguma coisa final de semana. Olha só. Letícia, tá vendo? Tô sendo seu orgulho, né? Mas eu tô achando que eu vou me identificar com essa coisa da corrida. Eu já tô começando, tô fazendo aí alguns dias e tô gostando. Vamos ver. Vamos ver se eu me identifico. Porque eu tava tentando buscar algum esporte, algum exercício que eu gosto mais. E aí eu tenho feito cross. O cross, que é tipo um cross funcional, sabe? E a corrida. E tenho gostado. Tenho gostado, fico já doida pra dar a hora de ir, sabe? Tô ficando desse jeito. Incrível como quando a gente ilumina a nossa inteligência, a gente fortalece a nossa vontade. Então quando a gente enxerga uma coisa, tipo, ah, quando a gente vê os benefícios daquela coisa, quando a gente entende o quanto isso ajuda, o quanto aquilo é bom, fica mais fácil da gente sentir vontade de fazer aquilo, da gente convocar a nossa vontade. Então, quanto mais eu fui descobrindo o quanto o exercício físico iria me fazer bem, pra minha ansiedade, pro meu estilo de vida, pra, né, tantos benefícios que iria me trazer, parece que eu fui sentindo vontade, né? A minha vontade foi sendo convocada. Então isso faz toda a diferença. Enfim, gente, tem várias outras metas aqui aleatórias, pequenas coisas que eu quero fazer, outros projetos maiores, mas tudo isso a gente vai se falando e vai conversando ao longo desse ano. Eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui mais um ano, mais um ano a gente fazendo as nossas metas juntas, e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários agora as metas de vocês pra esse ano novo. E eu espero todos vocês no clube pra gente trilhar juntas esse caminho rumo à nossa melhor versão em 2024. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!